Às vezes, não compreendemos os desígnios das nossas vidas, mas a paciência de Deus sabe o momento certo de nos despertar a fim de vencermos todos os nossos medos, a insegurança e a falta do conhecimento. O amor é a energia da vida, o amor é a energia preventiva, é a energia que cura, que liberta, que nos faz ver o futuro, que nos faz caminhar diante da misericórdia de Deus, que por amor estendeu a mão para cada um de nós. E através deste amor, pacientemente ele nos dá, dia a dia, a luz do sol com o brilho da lua, nos acaricia com a brisa dos ventos, nos dá água pela chuva, nos dá o oxigênio para fluir a vida em nós, nos dá esperança, sempre quando o dia amanhece. cada etapa vencida, cada experiência adquirida, cada irmão que encontramos no caminho, cada vez que podemos ouvir, falar, enxergar, cada passo que podemos dar, cada vez que podemos ver nossos filhos queridos, ainda adormecidos, mas sempre confiantes na presença amiga dos pais, que sacrificam-se para dar-lhes segurança e as aptidões para a vida. não há vez de preocupar-se com o amanhã, observem as flores, os pássaros, a vida, os verdadeiros nossos amigos, sempre nos estenderão suas mãos e caminharão juntos, passo a passo e cada vez mais mais vivos, nós nos tornamos, porque esses elos só nos ajudam a nossa jornada. Deus é amor, é misericórdia, é vida, amados irmãos, o ar torna-se mais leve quando retiramos o peso do coração, a vida torna-se mais branda quando observamos no raiar de cada dia tudo que está ao nosso redor, amem a vida, amem viver. é o grande propósito, é seguir esta luz. gratíssimo.